O Makoto, continuando exatamente onde a gente falou no vídeo passado, tava pra salvar a Ribi. Ele já encontrou, reconheceu que era a Senpai dele no meio do caminho. E agora chegou o momento dele salvar ela junto com o Shiki, entrar no meio da batalha que tá acontecendo lá em Limea. Contra o Yoh, contra o General Demônio, os outros demônios que apareceram lá. Meu irmão, o negócio vai começar a pegar fogo. Chegamos no momento específico que isso aí vai acontecer e eu vou te contar tudo. Como que o Makoto fez pra salvar a Ribi e o que aconteceu depois disso daí. Vem comigo então, prepara a pipoquinha, pega o teu suco, a tua água e vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Beiras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E olha só família, a gente já vem direto pro lado do Makoto quando chegou lá. Já botou aquela roupa dele diferenciada, né, que a gente gosta de ver. E começou a observar enquanto os inimigos estavam voando. Ele sabia que com a habilidade que tinha, poderia derrotar esses inimigos facilmente. Era, pô, tranquilo, chega lá e acaba geral. Um ataque sem ostentação veio na direção dele e ele cruzou braços pra parar o punho do Yoh. Literalmente o Makoto recebeu esse ataque sem nem esperar. E ele se viu numa luta corpo a corpo agora contra um inimigo que superava ele em habilidades. Sim, galera, o Yoh superava em habilidades. Mas que ao mesmo tempo não conseguia acertar os ataques nele porque o Makoto era muito mais brabo, né? Temos umas controvérsias aí. Mas durante essa luta o Makoto notou que alguns subordinados do Yoh estavam morrendo um após o outro. Enquanto ele recuava ali pra evitar vários ataques, ele viu que o Minotaur e o Sentauro que estavam lá viraram pó. Provavelmente por causa dos anéis de ativação que foram usados pelo Shiki. O Yoh não parecia se importar com as mortes dos subordinados dele. Ele acreditava que, cara, na verdade eles estavam preparados pra isso acontecer. E o Makoto começou a pensar sobre a habilidade técnica do Yoh. Um gigante que, mesmo com o seu tamanho todo que ele tinha, mostrava uma destreza impressionante, principalmente em artes marciais. Ele pensava que matar o Yoh seria uma perda pro mundo, tá ligado? E quando o Yoh lançou o punho de fogo jorrando aí em cima do Makoto, o Makoto percebeu que o equipamento que o Yoh tinha era dotado de um elemento algo impressionante e muito valioso. Mesmo com as habilidades do Yoh, o Makoto ainda assim conseguiu evitar ser mandado voando aí pelos ares, né? Por conta dos ataques e ele reconhecia a habilidade do Yoh na luta corpo a corpo. Só que ele sabia que tinha melhores tanto força física quanto velocidade e decidiu se distanciar pra reavaliar a situação. Então o Makoto perguntou pro Yoh se ele tinha intenções de se retirar. Só que o Yoh tava determinado a continuar essa luta. E aí o Makoto percebeu que, apesar do respeito, né, que ele tinha pelo Yoh, ele não tinha escolha a não ser matar o Yoh no campo de batalha. Com a mente mais serena e focada na batalha, então, o Makoto decidiu não usar todo o seu poder porque ele poderia precisar dele no futuro contra outros inimigos, como, por exemplo, os heróis, caso ele tivesse que lutar contra eles. E ele decidiu lutar sem mostrar o seu verdadeiro poder, pensando que essa era uma forma muito mais eficiente de ele manter as cartas escondidas pro futuro. O Makoto também planejou fazer o Shiki se mover ali pra poder reduzir os danos da cidade. Mesmo que isso fosse um pouco chato pro Shiki, ele tinha que fazer. Então o Makoto deu a ordem pro Shiki soltar metade ali do sétimo passo dele. E o Shiki, com o seu poder impressionante, lidava muito bem com todas as situações, mesmo que tivesse as suas próprias limitações. Ele só precisava ativar até a quarta etapa e não poderia usar mais de um ou dois outros poderes ao mesmo tempo. Com certo treinamento, o Shiki com certeza conseguiria superar esses pontos fracos e um dia liberar todo o seu poder simultaneamente. Então o Shiki confirmou a ordem ali e começou a fazer as paradas. Todos se prepararam pra lutar mais sério. O Makoto sabia que lutando da maneira que eles estavam indo, provavelmente eles conseguiriam lutar. E ele, do jeito que tava lutando, conseguiria matar o Yoh. Enquanto isso, o Yoh só observava o sinistro poder que tava se acumulando nas mãos do Lich. E cara, o encantamento que ele tava entoando pro Yoh era perturbador. E o Yoh, cara, ele não conseguia nem interferir, porque ele tava preso na luta contra o Makoto. Então ele tinha o conhecimento básico de artes marciais, só que sem muita experiência prática, era o que dificultava pra ele sair dali. E ele sabia também que técnica de combate era pouco comum entre os Yomans, que preferiam normalmente usar armas e tinham muitas dificuldades em receber a benção da deusa pra um combate corpo a corpo. O Yoh, ele sentia falta dos tempos em que ele lutava com os soldados comuns, tá ligado? E ele questionou o Makoto aí se ele tava lutando sério, ou só usando ali o que ele tava usando o Lich, por exemplo, pra ganhar tempo. E o Makoto respondeu que ele já tinha uma boa noção do campo de batalha, que tava só prolongando essa luta, sem usar todo o poder que ele tinha. O Yoh ficou frustrado quando percebeu que ele tinha interpretado mal a ideologia do Makoto, achando que ele era uma pessoa semelhante a eles, né? Tava ali no mesmo patamar, mas não tava. Durante a batalha, então, o Yoh percebeu a mudança no Makoto. No começo, os golpes dele pareciam honestos, mais firmes, só que agora eles estavam mais frios, mais desprovidos de emoção, como se o Makoto estivesse se transformando em outra coisa no meio do combate. E o Yoh tá ali se perguntando ali, pensando, né, se o Makoto confrontaria o herói, tá? Do objetivo dele de garantir a segurança do herói e a capital de Estela Forte, né, também. E, cara, o Yoh, ele tentou jogar a isca pro Makoto, dizendo que o Makoto parecia um golem com o traje de alto desempenho. Só que o Makoto confirmou que não era um golem, e que o traje dele impedia ele de usar magia, mesmo que fosse um equipamento poderoso. E aí, mano, é que as coisas começaram a mudar, né? Porque o Yoh achou interessante o Makoto admitir isso de uma forma tão simples. O Makoto, ele não se preparou pra usar a técnica séria dele, de fato, o Heisei, né, que... Como se fosse uma demonstração pro Yoh. Na verdade, ele deu um sinal educado e assumiu a postura dele, só que, de repente, ele agachou bem na frente do Yoh, dobrando os joelhos. O Yoh ficou confuso, sem saber o que o Makoto tava pretendendo fazer depois disso. E aí, o Makoto só falou Claymore. E, de repente, apareceu uma caixa do lado dele, das pernas dobradas, né, saindo de dentro da caixa, quatro projéteis foram disparados. E o Yoh percebeu que era uma arma de projéteis, mas que não eram tão rápidas assim. Ele tentou evitar isso daí, só que logo percebeu que elas mudaram de direção e vieram na direção dele em ângulos que não tava nem como prever. E aí, ele usou todos os braços, os quatro que ele tinha, pra poder se defender. Só que uma explosão mágica aconteceu a partir daí. Liberando calor, choque, tudo. A fumaça começou a se espalhar, o que indicou uma arma, como se fosse uma magia de explosão. E mesmo atordoado, o Yoh ouviu a voz do Makoto. Antes que ele pudesse reagir, ele sentiu um choque direto no peito dele. Diferente da explosão anterior, duas lâminas agora perfuraram o peito dele. E aí, ele foi lá, arrancou e jogou as lâminas fora. O Makoto, que tinha sido lançado pra trás, se levantou como se nada tivesse acontecido. Daí, o Makoto foi lá e partiu correndo pra cima do Yoh de novo, em direção a ele com a velocidade casual. Parando do nada, fora do alcance do chute do Yoh. E nessa hora, ele levantou a mão esquerda dele, deixando o Yoh mais editado. Pensando que poderia ser outro projétil, o Yoh tava pronto pra se defender, só que diferente do que aconteceu. Outra parada perfurou o topo dos ombros dele, atraindo o corpo dele pra Makoto, num instante. E aí, o Makoto, com praticamente a mesma estatura, né, de uma normal, deu um soco direto no Yoh, lançando ele voando. Os ataques do Makoto não paravam, irmão. O Yoh, mesmo com toda a cura, a regeneração dele rápida, o suficiente, que a gente sabe que ele tem isso, tava começando a sentir a pressão de tá lutando contra o Makoto. E ele se concentrou e voltou ao normal, vendo o Makoto pular no ar, e formar oportunidade pra ele. Se o Makoto estivesse no ar, ele obviamente teria que descer. E o Yoh sabia que essa era a chance que ele tinha de poder dar um golpe no Makoto. E assim, o Makoto tava lá no ar, sem usar poder mágico, o que surpreendeu o Yoh, porque ele não imaginava alguém daquele tamanho voando sem asas. E o Yoh, depois de dar um chute giratório, que acertou literalmente o vazio, tentou torcer o corpo pra evitar o contra-ataque do Makoto. Só que, cara, ele não conseguiu escapar a tempo. Ele recebeu um chute direto do Makoto, que fez ele sentir uma dor absurda. Enquanto o Makoto tava pousando nas costas dele, o Yoh se concentrou em se curar muito rápido de novo. Ele viu uma oportunidade, já que o Makoto tava numa posição mais vulnerável, e decidiu usar, então, um ataque combo que ele já tinha esmagado a Ribik, confiando ali no peso maior do Makoto pra poder desferir todo esse golpe devastador. Então ele foi lá e agiu rápido. Com uma velocidade impressionante, um dos braços esquerdos do Yoh agarrou o pescoço do Makoto. Apesar dele estar enfrentando o monstro, o Yoh tava determinado a não perder na luta contra o Makoto. E aí, depois disso, o Yoh recebeu um ataque que parecia coisa de herói, né? Negócio de efeitos especiais. Esse cara branco que atacou ele, no caso era a armadura do Makoto, tá ligado? Incrivelmente, tava causando danos ao Yoh. Era um chute de salto poderoso, arrancando parte do abdômen do Yoh, cara. Mesmo assim, o Yoh se regenerou em segundos e agarrou o cara branco, o Makoto. A regeneração do Yoh parecia infinita e que era algo raro, inclusive, entre os Mamonos que eles conheciam. O Yoh, com raiva, jogou o Makoto no chão com a força total e aí o Makoto sabia que, pra derrotar o Yoh de verdade, ele teria que fazer um grande ataque, algo que ele não possuía. Dentro da barreira, o Shiki interrompeu, então, toda a área que transbordou um poder mágico incrivelmente. Ou seja, desde que ele colocou aqueles anéis esquisitos dele, o poder que ele aumentou consideravelmente, superando o poder do Yoh. Mesmo puxando a foice dele pela primeira vez, o Yoh percebeu que ele era um Lich poderoso. A barreira tava segura, mas o Shiki que tava lá do lado tava preparando uma parada grande. De repente, uma presença começou a se espalhar absurda. Era uma névoa que começou a cobrir todo o castelo. Parte do feitiço de longo alcance do Shiki, essa parada. Então, o Shiki olhou pro anel preto que tava no dedo lindinho dele e explicou que ele cobriu o local com uma névoa toda enfraquecedora. O Yoh tava surpreso com o alcance do poder e do feitiço, percebendo que o Shiki tinha um poder de nível tático muito grande. Enquanto o Shiki falava, despreocupado, né, o som pesado começou a chamar a atenção. Era o Makoto, mais uma vez, com aquela roupa de cara branco. Envolvido numa dança de batalha, né, pô, um negócio barulhento, com braço, soco, chute e tudo, ele tava usando as manoplas pra criar uma sinergia elemental, aumentando o poder ainda dos seus ataques. Mesmo depois da intensa luta, o Makoto ainda tava de pé, estalando o pescoço dele como se nada tivesse acontecido, mostrando que tinha uma existência maluca em todos os sentidos nele. E o cara branco parecia causar um certo impacto com os ataques. O Shiki, num tom casual, perguntou se tava tudo bem procurar algo ali pra Ribic vestir, né, porque ela tava com aquela roupa de cosplay que a gente falou. A relação entre o Shiki e o Makoto parecia muito estranha, principalmente com o jeito quase informal como eles estavam se falando. Mas aparentemente o Makoto tá indiferente a essa situação, isso foi porque ele pediu pro Shiki pra não chamar ele de Makoto pra não reconhecerem ele, ele pegou o estilete lá que foi usado no meio da luta, que era uma arma oculta usada pra perfurar armaduras, e o Shiki sugeriu que o Makoto não se absorvesse tanto nessa luta aí, lembrando ele de manter a cabeça no lugar. A diferença de atitude do Shiki quando falava com o Makoto em comparação quando ele se dirigia com a Ribic era evidente. E isso fez a Ribic se perguntar quem realmente era aquele cara que tinha uma certa obediência por parte do Shiki, né, alguém tão poderoso assim como o Shiki ou mais do que ele. Ela começou a pensar que poderia ser, sei lá, alguém de Ion, de um lugar onde ela teve um saigue no passado, mesmo que não conhecesse bem a atmosfera do país. Enquanto isso, o Makoto concordou com o Shiki, que então saiu pra procurar a parada pra Ribic do Shiki. A curiosidade da Ribic crescia sobre a verdadeira identidade do Makoto. Talvez não fosse de Gritônia, já que a tia, né, de Laurel, não conhecia ele. Então a Ribic começou a tentar obter mais informações e perguntou o nome do Makoto. Só que o Makoto ignorou isso aí. Ele não falou pra ela. Ele voltou a lutar com o Ion, deixando a Ribic frustrada com a falta de informações sobre ele. Olha só, confiar a vida a alguém misterioso era inquietante pra Ribic, mas nessa hora eu acho que ela tinha que confiar. Então, na sala de audiência transformada em campo de batalha agora, um estranho silêncio começou a pairar. O Makoto, com a roupa branca, tava enfrentando o Ion, enquanto o Shiki protegia o grupo todo dos heróis ali, né, com a barreira dele. Do lado do Makoto tava o Shiki com a foice de Elite, cinco anéis em cada dedo da mão lá, esquerda, né, um em cada dedo. E a Ribic tava coberta por um grande manto que tinha sido fornecido pelo Shiki agora, que eles nem sabiam de onde tinha vindo. Mas, presos ali naquele lugar, pela cura e pelas palavras do Shiki, eles assistiram a luta incomum se desenrolar, desejando repelir todas as forças demoníacas que estavam assolando o castelo e a cidade no geral. A situação só piorava de forma gradual. O Ion, ele sentiu a atmosfera calma do Makoto e começou a ficar surpreso com toda essa situação, questionando se ele realmente era só uma pessoa comum. Enquanto a luta parecia ter voltado ao estágio inicial, o Ion revelou suas intenções de usar os soldados competentes que tinha recrutado pra poder usar um item chamado Sinal da Rosa, que consumia a alma do usuário em troca do poder. Exatamente o Sinal da Rosa que aquela amiga da Ribi que usou lá no início e acabou morrendo na luta contra o Ion. Ou seja, quando ele foi questionado pelo Makoto sobre esse item, o Shiki explicou a natureza maligna do apelido, como a droga maligna do poder. E o Ion revelou a sua identidade ali e não demonstrou qualquer agitação enquanto o Makoto ficava intrigado com a situação. O Ion explicou que ele pretendia testar esse item com o seu próprio corpo e reconheceu o Makoto como uma ameaça digna dessa medida. Por isso ele ia ativar. Daí o Makoto ficou muito preocupado com os subordinados do Ion enfraquecidos pelo poder do Shiki e o Ion agora mostrou uma confiança na capacidade dele de entender a situação do campo de batalha mesmo com os subordinados enfraquecidos. Então o Makoto com todos os seus ouvidos doendo pela transmissão do pensamento começou a questionar o Ion sobre o significado dos seus subordinados usarem esse item. E o Ion proclamou todas as intenções dele. Seus irmãos cheios de poder se levantariam pra massacrar todos os humans que pudessem se mover. Mano, era literalmente uma parada absurda que poderia acontecer. Mais do que o Makoto tava esperando. E aí quando ele percebeu ouvindo essa parada essa ameaça toda que representava pros soldados essa mentalidade do Yoh enquanto ele se dirigia pra luta contra o Yoh de novo a Hibik também reagiu forte decidida a interromper o massacre que tava prestes a acontecer. A Hibik sabia que ela precisava parar esse caos que tava se desencadeando se o Yoh fosse deixado sem controle o negócio ia ficar pior ainda. Ela tava disposta a deixar temporariamente a capital pra cumprir a sua missão. Só que a barreira que impedia a Eri de sair não se dissipou. Ou seja, o Shiki recusou liberar ele de lá alegando que o seu objetivo era proteger o herói e não garantir a liberdade dele. Determinado a agir a Hibik tentou convencer o Shiki que tinha uma chance de vencer o Yoh que a sua partida não prejudicaria a missão e o Shiki no entanto desafiou ela a provar sua determinação quebrando a barreira por conta própria. Ele tava disposto a considerar a liberação dele se ela conseguisse quebrar a barreira. E mesmo que relutante a Hibik concordou em tentar sabendo que ela não tinha escolha e o Shiki observou a luta lá entre o Makoto e o Yoh tudo que tava acontecendo sem a intenção de liberar a Hibik mesmo que ela conseguisse quebrar a barreira. Sim galera, ele meio que enganou ela por isso né. Ele tava confiante de que poderia criar uma nova barreira e impedir a Hibik de sair dali não teria problema. Enquanto isso o Makoto defensivamente agora contra o Yoh que tava mostrando um poder de ataque muito mais considerável do que antes mesmo com seus contra-ataques o Makoto tava claramente sendo pressionado agora o Shiki sabia que o Makoto possuía uma defesa sólida então ele não tava realmente preocupado com o que o Makoto poderia fazer. Mesmo que os ataques atingissem o corpo do Makoto por causa da acumadura que ele tava usando pra ocultar a sua identidade o Shiki sabia que em condições normais o Yoh não seria nem capaz de fazer um corte um arranhãozinho no Makoto e ele tava leal às ordens do Makoto também manteve o seu próprio poder preservado escondido pronto pra intervir se caso fosse necessário porque pô o Makoto não é daquele tipo de pessoa que vai mandar o Shiki pra lá pra fazer um 2 contra 1 não ainda assim o Shiki ficou confiante na capacidade de cura do Makoto então no pior das hipóteses ele não tinha medo de que o Makoto seja gravemente ferido ou nem nada então quando a Hibik lá dentro agora lançou um ataque desesperado contra a barreira o Shiki nem se incomodou ele percebeu que o poder por trás do ataque era grande mas não era o suficiente pra romper a barreira então a Hibik caiu a partir desse ataque e o Shiki perdeu o interesse ela mais uma vez sabendo que agora ela tava inconsciente e não representava mais uma ameaça porque ela não ia conseguir de fato quebrar essa baqueira então família a gente vai terminando por aqui essa parte tá pra gente trazer a continuação no próximo vídeo sei que vocês estão curtindo pra caramba pra gente ver já vimos agora o Makoto salvar Hibik e queremos ver o Shiki prendendo ela o Makoto terminar com o exército dos demônios a grande batalha começou a virada de jogo tá chegando e eu conto com você aqui pra gente acompanhar os próximos vídeos então se inscreve no canal e ativa esse sininho se você não quiser perder nada tamo junto sempre família beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima valeu